Cansadas de esperar pela atuação das autoridades em Bucarestes, duas romenas decidiram fundar a ONG Darui Estviata, que significa dar uma vida, para recolher fundos para um hospital destinado a crianças com cancro. A iniciativa de financiamento participativo que lançaram permitiu recolher 4 milhões de euros em apenas três semanas e os trabalhos de construção já estão em curso. Oana Gheorghiu diz que o facto de tantas pessoas doarem para um hospital quer dizer algo e acrescenta que é quase antinatural que uma ONG construa o primeiro hospital dos últimos 30 anos. É uma chapada na face do Estado rumeno. Noutro bairro de Bucarestes, voluntários da associação Magic Camp ultimam a preparação de um edifício que poderá albregar famílias de crianças que recebem tratamento contra o cancro. Este tipo de projetos é mais do que fazem normalmente as ONGs noutros países. É uma forma de compensar as falhas do Estado rumeno. A parte do produto interno bruto que a Roménia, que assuma 1 de janeiro a presidência rotativa da União Europeia, consagra as despesas de saúde, representa menos de um terço da média dos Estados-membros.